Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Muito obrigada aí a cada um de vocês que compartilha os meus vídeos, que deixa o joinha, que deixa o seu comentário, meu muito obrigado, de coração. Peço que Jesus venha estar abençoando a vida de cada um de vocês, tá bom? E muitíssimo obrigada por tudo. Então, gente, a nossa videoaula de hoje é desse puxa saco, ó. A gente vai estar reciclando aí garrafa pet, mais uma vez, né? E ceder, tá? Então, a gente vai estar fazendo esse puxa saco aqui, ó. Aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. E esse aqui a gente abre aqui, ó, e bota o saco dentro, né? Por aqui por cima. E aí a gente vem e tira aqui, certo? Então, a nossa videoaula de hoje é desse trabalho. Eu espero muito que vocês venham estar gostando, tá bom? Deixa aí nos comentários, gente, se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, desse tipo de aula. Também, se vocês tiverem sugestão de aula, pode mandar pra mim também, que eu tô aceitando, tá bom? Então, eu vou mostrar agora a vocês a nossa lista de materiais, tá bom? Olha, eu vou estar utilizando essa fita aqui, né? Que é o passa-fita. Eu já passei aqui a nossa fichinha aqui de seti. Mas vocês só vão... Vocês botam esse aqui se vocês quiserem, tá, pessoal? É opcional. Então, eu vou precisar de dois pedaços. Eu circulei na garrafa e vi o tamanho que ia ficar e cortei, tá bom? Eu vou usar essa argolinha aqui, ó, essa flor. A flor você usa aí da sua preferência, tá? Se vocês quiserem fazer com essa daqui, eu tenho a videoaula dela aí já no canal, tá bom? Eu vou usar também essa borboleta, mas vocês também podem estar usando flor. É só uma ideia, tá? E também eu tenho a videoaula dessa borboleta aí no canal. Esses dois botãozinhos aqui, ó, que eu vou estar usando, tá? O nosso isqueiro. A agulha de número 2. A tesoura. Gente, é muito material. Pessoal, o CD, essa linha azul de prolipropileno, mas aí vocês podem usar que vocês estão acostumados a estar utilizando, e essa branca, tá bom? Então, esses são os nossos materiais que nós vamos precisar. Pessoal, a gente vai estar usando também essa linha verde, tá? A gente vai estar usando... A gente vai precisar também da linha verde. Muita... Como é que diz? É muito material pra gente mostrar. Então, olha só. Peguei uma garrafa, essa daqui é de 2 litros. Você pode usar que você... O tamanho que você desejar. Eu cortei ali onde tem aquela marca, né? Aí passei assim, ó, no ferro. E fui acertando, tá? A gente pega o ferro, esquenta e vai acertando. Então, furei esses furinhos aqui com ferro de solda. Mas se você não tiver, vocês podem estar furando aí com um... Até mesmo com um garfo, tá? Então, é os dois lados aqui, ó, que a gente faz. E a gente vai começar a trabalhar aqui, né? A gente vai começar pelo CD. Então, a gente vai precisar dessa de uma garrafa assim. O tamanho depende do tamanho que vocês vão escolher, tá? A escolha é de vocês, tá bom? Então, eu peguei o meu CD aqui, né? Então, a gente vai trabalhar daquela forma mesmo. A gente vai tá preenchendo aqui todo o CD aqui com a nossa linha, ó. Prendo aqui. E assim, gente, eu vou tá trabalhando. Vou fazer ele toda a volta dele, como a gente já fez aí, ó. Ó, a gente já tá trabalhando aí com o CD. Já tem outras aulas, né? Então, a gente vai fazer dessa forma aqui, ó. Eu não vou fazer nem correntinha de separação. Se você quiser fazer, aí você faz, tá? Correntinha de separação. E eu vou fazer assim todinho, tá? Ó, esse lado aqui, eu vou botar pra dentro, tá, pessoal? E o lado brilhoso, eu vou usar pra fora, tá bom? Então, você pode fazer tanto do lado quanto do outro, que não vai, ó. Vai ficar igual, tá vendo? Aí, eu vou usar esse aqui pra cima e esse aqui pra dentro, pra fora, tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui nele todinho, porque é simples. É só você pegar a linha aqui, ó, ó. Passou a linha por aqui, veio aqui, ó, e puxou, ó. Ó, você vai fazer assim, tá vendo? Então, é só você fazer isso nele todinho. Eu vou fazer o meu. Eu já volto com vocês. Até já. Então, pessoal, finalizei aqui, ó. Então, agora a gente vem em qualquer um dos pontos baixos e vai prender a linha verde, ó. Já fiz aqui a minha laçadinha inicial, vou prender minha linha verde aqui. Aqui eu vou subir três correntes e mais uma, duas, três, quatro correntes de espaço. A três correntes equivale a um ponto alto e mais quatro correntes pra ficar a separação aqui, ó. Quando a gente, ó, e que eu venho e faço um ponto alto no mesmo lugar, novamente, ficando assim. Agora, eu dou a laçada na agulha, eu vou contar um, dois, três, ó. Um, dois, três. Aqui no quarto ponto, eu vou fazer um ponto alto. E aqui eu vou tá colocando um ponto alto em cada ponto aqui, ó. Até a gente completar quatro pontos, ó. Vamos fazer aqui quatro pontos altos, ó. Venho aqui, conto um, dois, três. Ó, aí a gente vai contar aqui, ó. Um, dois, três. No quarto ponto, eu venho e faço novamente um ponto alto, quatro correntes. Ó, quatro correntes de espaço. Eu venho aqui novamente, ó, e faço meu ponto alto. Ó, aí eu venho e faço um ponto. Um, dois, três. No quarto ponto, eu começo a tá trabalhando os meus pontos altos, até eu completar quatro pontos altos, ó. Três. Ó, e quatro. Aí eu vou contar novamente. Um, dois, três. No quarto ponto, eu venho e faço um ponto alto, quatro correntes de separação, ó. Venho no mesmo lugar e faço um ponto alto. Então, pessoal, assim, a gente vai fazer por toda a nossa volta, até a gente chegar aqui. Aqui, a gente vai finalizar também com quatro pontos altos, tá? Então, se por acaso ficar faltando, a gente tem que dar uma adaptada pra gente tá fechando aqui com quatro pontos igual aqui, ó. E vem aqui na terceira correntinha pra tá fechando com ponto baixíssimo. Então, eu vou tá fazendo o meu aqui, e quando eu tiver aqui finalizando, eu volto com vocês, até já. Então, pessoal, fiz aqui, ó, toda a minha volta, expliquei como que você ia finalizar, ó. Fiz aqui os quatro pontos altos, e vim aqui na terceira e fechei com um ponto baixíssimo. Agora, você vai tá pegando o seu azul, novamente, aqui, a cor que você tá trabalhando, né? Eu tô trabalhando com o azul. Então, eu venho aqui, ó, vou prender ele no V, tá? Nesse ponto V aqui. Aqui que a gente vai tá prendendo ele. Aqui, eu vou subir três correntes, tá? Três correntes, que equivale a um ponto alto. Então, aqui, a gente já tem três correntes, que equivale a um ponto alto. Então, nós vamos tá colocando aqui mais nove pontos. Precisamos ficar com dez pontos. Então, vamos começar aqui a contar. Já temos três. Ó, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Vamos ficar aqui com dez pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, eu dou a laçada na agulha. Eu venho aqui nesse ponto, ó, e pego ela aqui por trás. Ele aqui por trás e faço o ponto alto em relevo, ó. Trabalhando dessa forma aqui. Laçada na agulha, eu venho no próximo ponto e faço a mesma coisa, ó. Ponto alto em relevo. Laçada na agulha, eu venho no próximo aqui, ó. Pego por trás, puxo e faço meu ponto alto em relevo, ó. Em relevo. Laçada na agulha, eu venho no último, ó. Pego ele aqui por trás, ó. Tá dando pra vocês verem bem aí. Aí, ó, puxo aqui e faço meu quarto ponto em relevo. Ficando assim. Eu vou laçar a agulha e vou trabalhar aqui novamente os dez pontos altos, tá? Dois. Três. Espero que esteja dando pra vocês verem direitinho. Ó, três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Dez pontos altos. Ficando assim, ó. Você vai vir aqui novamente, vai tá trabalhando aqui. E aí, você vem aqui novamente, fazendo ponto alto, ó, em relevo. Botando a agulha de trás pra frente, ó. Novamente, laçada na agulha, eu venho no próximo, boto a agulha de trás pra frente, pego a minha linha e faço meu ponto alto em relevo. E assim, eu vou fazer por toda a volta, até chegar ali e finalizar, ó. Ó, são quatro pontos altos, são, a gente vai ficar novamente com quatro pontos altos, porém, em relevo. Vamos trabalhar assim, em toda a nossa volta, tá? Aqui os dez pontos altos, e aonde é ponto alto, são ponto alto em relevo, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui, eu já volto com vocês. Vocês vão fazer até chegar aqui, quando chegar aqui, você pode finalizar e cortar o seu, sua linha, tá? Chegou aqui, finalize com ponto baixíssimo, corte a linha e eu volto pra gente trabalhar com a outra cor, tá bom? Então, já volto. Pessoal, finalizei toda a carreira aqui, ó. Essa parte aqui já está pronta. Então, agora a gente vem com a linha branca, né, que eu vou usar o acabamento em branco. E venho aqui em qualquer lugar que você queira tá fazendo, se for aqui no mesmo lugar, ou qualquer lugar que você quiser prender aqui, ó. Prende aqui, ó, no primeiro ponto, tá vendo? Esse aqui é meu primeiro ponto, aí eu venho aqui e vou prender aqui, ó. Prendo a minha linha aqui, ó. Aí faço mais uma correntinha, laçada na agulha, eu venho no próximo ponto, ó, tá vendo? Nesse próximo ponto, eu venho aqui e faço um ponto alto. Ó, prendeu aqui o fio, pra variar. Ó, um ponto alto. Vou subir três correntes, ó. E venho no mesmo, aqui dentro desse espaço, tá vendo? Entre um ponto e outro, eu vou estar trabalhando aqui dentro, ó. Um ponto alto. Dois pontos altos. E três pontos altos, ó. Então, aqui a gente fica com quatro, contando com as três correntinhas. Ó, fiquei aqui com quatro pontos altos. Eu vou pular esse ponto aqui, ó. Eu venho no próximo e faço aqui um ponto baixo, ó. Um ponto baixo. Tá vendo? Aí, eu já subo mais duas correntes. Laçada na agulha, eu venho no próximo ponto, ó. E aqui eu faço... Eu faço aqui um ponto alto, ó. No próximo ponto, ficou aqui com esse espaço. Eu vou subir uma, duas, três correntes. Dentro desse espaço, eu coloco mais três pontos altos, ó. Um, dois, e três. Ó, três pontos altos. Ficando assim. Venho no próximo. Eu vou pular esse, eu venho no próximo, aqui, ó. Pulo um e venho no próximo, ó. Tá? Eu sempre pulo um ponto aqui, entra no intervalo aqui, ó. Deixo um ponto aqui. Pulo esse e venho no próximo ponto. Subo duas correntinhas, ó. Prendi com um ponto baixo, né? Duas correntes. Venho aqui no próximo ponto, já bem agarradinho nele, ó. E faço um ponto alto. Subo três correntes. Venho dentro do espaço e faço três pontos altos. Com as correntinhas, a gente vai ficar com quatro pontos altos, ó. Duas. E três, ó. Três pontos altos. Com as correntes, a gente vai ficar com quatro pontos. Então, agora, eu venho aqui no último ponto, ó. Ele tem dois pontos, ó. Um, dois. No último, eu faço um ponto baixo. Ó. Laçada na agulha, eu venho no ponto do meio. Eu vou pular o primeiro, venho no segundo e vou fazer um ponto alto relevo, ó. Fazendo assim. Ih, escapou aqui, pessoal. Peraí. Escapou. Essa linha dá nada pra, às vezes, pra escorregar. Ó. Venho no ponto do... Nesse aqui, ó. E faço aqui um ponto alto em relevo, ó. Laçada na agulha, eu venho nesse próximo, ó. Trabalho aqui, ó. Um ponto alto em relevo. Então, agora, a gente vai ficar assim, ó. Dois pontos altos em relevo. O primeiro não faz e o último também não, tá? Aí, eu vou dar a laçada na agulha, eu venho aqui em cima do próximo ponto, ó. Que foi onde eu fiz o acabamento aqui, ó. Aqui, eu vou fazer... Não, desculpa, gente. É um ponto baixo. Já ia esquecendo, né? Aqui, eu venho, faço um ponto baixo e subo duas correntes. Venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Subo três correntes. Venho dentro do espaço e faço mais três pontos altos. Três pontos altos, ó. Três pontos altos pra gente ficar com quatro, contando com as correntinhas. Vou pular esse ponto, ó. E venho nesse aqui e faço um ponto baixo. Subo duas correntes e venho no próximo, faço um ponto alto. Subo três correntes. Subo três correntes dentro do espaço. Eu venho... Desculpa, gente. Eu venho colocar aqui. Mais três pontos altos pra gente ficar com quatro. Quatro pontos. Então, agora, eu pulo um ponto, ó. Pulo esse, eu venho nesse aqui. E faço aqui essa repetição. Então, a gente vai fazer isso aqui, pessoal, por toda a volta, tá? Eu já até tenho aula desse bico aqui, tá? Esse bico aqui eu peguei lá na Silva Artes Crochê, tá? Isso. Vocês aí que ainda não conhecem, eu convido vocês a estar conhecendo. Ela tem uns trabalhos maravilhosos lá, tá? E ela é uma pessoa bem, 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 bem bacana mesmo, tá? Então, se vocês ainda não conhecem a Silva Artes, vão lá conhecer. Eu até falei dela já na aula, na outra aula que eu fiz esse bico aqui, tá bom? Então, a gente vai fazer isso aqui a toda a volta. E aí, eu volto com vocês. Quando vocês chegarem aqui, vocês vão finalizar aqui, né? No último ponto. Vocês vão vir aqui e fazer o último aqui. Aí, vocês vão fazer os dois em relevo. E vai vir bem aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Vocês vão vir bem aqui, tá dando ponto baixíssimo. E pode cortar o fio, que essa parte já vai estar pronta. Não há necessidade de eu vir aqui finalizar com vocês. É só vocês fazerem toda a repetição. Aí, vem bem aqui, ó. Vai fazer os dois pontos em relevo. O primeiro não. E o último também não. Aí, faz um ponto baixíssimo e corta o fio e arremata, tá? Vou finalizar o meu e já volto. Aqui, pessoal, finalizei aqui toda a tampa, tá vendo? Aqui, a nossa tampa está pronta. Ó, aqui a gente vai colocar aqui. Por isso que eu fiz aqui, ó. Por isso que eu falei que ia precisar da borboleta. Vou botar a borboleta aqui em cima, ó. Mas, se você quiser colocar uma flor, fique à vontade. Eu vou colocar essa borboleta, tá? Então, pessoal, agora a gente vai pegar aqui a nossa garrafa. Vou dar a laçada aqui, ó. Dei a laçada inicial. E agora, a gente vem aqui nesses furos, ó. Vai prender aqui. Vou botar ela do lado, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Tá vendo? Pego a minha linha por aqui, ó. Aqui, eu vou passar assim, ó. Tá fazendo assim. Vou fazer dessa forma aqui. Eu passo aqui por dentro, ó. Por dentro dessa laçada, ó. Tá vendo? Eu vou tá puxando ela, ó. Deixa eu acertar aqui, pra não dar confusão e vocês conseguirem me entender. Pera aí. Então, pessoal, eu fiz aqui, ó. Fiz esse lado, né? Esse lado aqui é o que eu vou deixar pra cima, tá? E aí, eu venho aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Uma coisa. Esse aqui, eu vou botar assim, ó. Então, eu venho aqui e vou ter que pregar ele aqui, tá vendo? Pra que ele fique, pra abrir e fechar assim, ó. Não dá quase nem pra ver direito, ó. Tá vendo? Então, esse aqui vai ficar assim, ó. Eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Ó, então, esse aqui vai ficar assim em cima. Essa é a parte de cima. Essa daqui é a parte que eu vou deixar pra baixo, ó. Então, essa aqui eu já fiz do mesmo jeito que eu fiz a parte da outra parte. Aí, eu fechei aqui com ponto baixíssimo e subi as três. A segunda corrente aqui, três correntes. Então, aqui, ó. Eu vou tá fazendo os bloquinhos de três pontos altos, ó. Três pontos altos, ó. E separando com uma corrente. Uma corrente de espaço. Eu venho no próximo aqui, ó. E vou fazer também o bloquinho de três pontos altos, ó. Dois. Ó, e três. Uma corrente de separação. Venho aqui e faço três pontos altos. Então, a gente vai trabalhar ele todinho assim, dessa forma, ó. De bloquinhos de três pontos altos separados de uma corrente, ó. Tá vendo? Uma corrente. E venho no próximo e trabalho o meu bloquinho aqui de três pontos altos. Dois. Ó. E três. Ó. E assim eu vou fazer, ó. Ficando assim por toda a volta. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Então, pessoal. Dei aqui toda a volta, olha. Ficando assim. Então, como eu já expliquei pra vocês, a gente vai tá usando esse passa-fita aqui, ó. Tá? Eu vou colocar passa-fita porque eu acho que fica mais bonito. Tá? Mas aí é uma ideia minha, tá? É uma opção minha. Vocês escolhem aí como que vocês querem fazer o de vocês. Então, eu vim aqui. Ixi, Maria. Desmanchei logo. Foi dois. Desmanchei um ponto. Então, vou refazer esse ponto. Ó. Uma corrente. Então, eu venho aqui, ó. Vou fechar com ponto baixíssimo. E daqui a gente vai tá caminhando pro próximo espacinho, ó. Caminhando com ponto baixíssimo. Ó. Aqui pro próximo espacinho. Ó. Aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo. Duas correntes. E vou repetir os bloquinhos. Então, aqui, pessoal. A gente vai fazer até o tamanho que a gente, que você desejar. Usando, fazendo exatamente essa repetição. Apenas bloquinhos, tá? Então, você escolhe o tamanho que você quer. Quem decide o tamanho, o comprimento que você quer, é você. Vou mostrar o meu outro aqui, que já está pronto. Aqui, pessoal. Eu fiz essa repetição por 15 vezes. Mas vocês escolhem quantas vezes vocês vão fazer. Depois que eu fiz essa repetição, eu venho aqui, ó. E faço a última... Eu vou fazer 15. Fiz 15 carreiras. Depois, eu fiz uma carreira todinha de pontos altos, ó. Todinha. Aonde tem o espaço de uma correntinha, eu coloco um ponto alto. E aqui, aonde tem três pontos altos, eu boto um ponto alto em cima de cada ponto alto. E vou fazendo assim. No espaço da correntinha, um ponto alto e um ponto alto em cima de cada ponto alto. Então, eu vou fazer a última carreira todinha só de ponto alto. Então, vocês fazem de vocês aí o tamanho que vocês desejam. E faz uma carreira de ponto alto, pra depois a gente tá vindo fazer aqui. E aí, vocês não precisam nem me esperar pra fazer. Porque como a gente já fez a tampa, você volta um vídeo e faz. Porque vai ser a mesma repetição. Então, a gente faz o seguinte. A gente vai fazer toda essa parte aqui, ó. Quando a gente tiver com ele todo pronto, a gente volta pra tá fazendo os acabamentos finais. Que a gente vai tá colocando a flor, ó. Colocando a flor, colocando o passa-fita, a argolinha, ó. A borboleta aqui, tá bom? Então, como esse aqui, eu já tenho a aula dele aí no canal, que é a tampa, né? Ó, a tampa. Então, a tampa já tá feita dessa forma aqui. Você volta o vídeo, né? E faz essa repetição aqui, ó. Depois que você fizer o tamanho que você deseja, você faz uma carreira de ponto alto e pega e volta o vídeo lá e repete toda essa aqui. É a mesma coisa. E aí, você já vai estar com a sua peça pronta pra gente vir finalizar junto. Fazer os acabamentos finais, tá bom? Então, eu vou fazer o meu e depois eu volto com vocês. Bom, pessoal, finalizei aqui, ó, todo o meu trabalho, como eu falei com vocês, né? Eu ia fazer uma quantidade de carreiras aí, fiz, né? Quantidade que eu falei que ia fazer, eu fiz. Então, está pronto aqui. Agora, a gente vai apenas tá fazendo as montagens. Então, você vai ver aonde foi que você tava emendando a sua linha sempre que você finalizava a carreira. Ó, vamos ver aqui. Onde era já nem se... Era aqui, ó. Então, essa parte aqui, vocês vão deixar ela pra trás, tá? Pra ficar pra trás. Então, agora aqui vocês vão vir, né? E vão tá passando a fita, né? Eu vou passar uma fita aqui, ó, pra gente fazer o laço. Então, aqui é muito simples que vocês vão fazer. Passar a fita aqui, ó. Nela todinho, nele todinho. Vamos dar a volta passando a fita aqui, dessa forma. Ó. Depois, vocês vão ajeitando. Ó, porque ela sempre fica assim torcida. Vocês vão ajeitando. Eu não vou fazer tudo aqui com vocês. Eu vou apenas, ó, comecei aqui e vou finalizar o meu aqui e eu já volto com vocês. Então, aqui eu terminei, ó. Se você quiser fazer... Até ficou grande um laço, depois eu vejo se eu corto um pouco menor. Porque eu acho que eu cortei, foi uma fita muito grande. Mas aí, pessoal, se vocês quiserem deixar fazer com o próprio... Com a própria linha, também pode. Se for uma, faz um cordãozinho. Se por acaso vocês não tiver a fita. E agora, a gente vai novamente ver aqui, ó. Que a gente vai começar a colagem, pessoal, daqui, ó. Vocês sabem que a parte que eu deixei pra trás é onde a gente começou aqui a emenda, né? Que é essa aqui. Então, é essa aqui que vai ficar aqui pra trás. Então, essa que vai ficar pra trás, a gente vai tá colando aqui, ó, o nosso passafito, ó. Eu acho melhor botar passafito porque fica feio assim. Então, assim fica um trabalho mais bonito, ó. Então, você vai tá colando. Eu usei cola quente mesmo. Eu vou falar pra vocês. Eu tentei usar... Deixa eu ver se é esse lado aqui mesmo, ó. Eu tentei usar tal de uma cola aí de silicone. Acho que é cola de silicone. Mas, pra mim, não deu certo, não. Não sei se vocês usam. Qual é a que vocês usam. Vocês usam aí que você estiver acostumado a usar, tá? Eu não achei legal, não. Porque não colou do jeito que eu queria que colasse. Nem colou, na verdade. Então, eu vou usar aqui a cola quente mesmo, tá? Ó. E vou tá colando. Então, vocês já colei aqui. Vocês vão passando a cola. A cola que vocês usar aí, vocês vão passando aqui, ó. Vocês vão passando. E vão tá colando. Não bote muita cola. Que é pra não dar problema também aqui, ó. Não danificar. Mas, eu creio que nem danifica. Só se você botar uma cola quente demais, né? Que eu colei e não danificou nada o meu. Então, aqui, ó. A gente vai passando a cola, ó. E vai passando o nosso passa-fica aqui, ó. Vai colando o nosso passa-fica. Então, eu vou finalizar o meu aqui e volto com vocês. Aqui, pessoal. Colei do mesmo jeito aqui. Essa aqui, ó. Desliguei um pouco a cola quente. Pra não ficar muito quente. Porque se ficar muito quente, ela destrói a garrafa mesmo, né? Destrói o trabalho de vocês. Mas, aí, como eu já falei. Vê se vocês tiver outra cola aí que vocês usem em garrafa pet. Aí, eu ia... É... Vocês usam. E me fala também qual que vocês usam que funciona. Porque a de silicone eu tentei e não consegui. Tá até aqui, ó. Comprei essa daqui, ó. Comprei essa aqui de silicone, mas não consegui usar. Não sei se funciona mesmo ou não. Porque, pra mim, não... Não sei se eu não tive paciência de ficar esperando o negócio colar. Não sei. Deixa aí, pra mim, nos comentários, se vocês usam essa cola. E se funciona. Porque, aí, eu vou passar a usar também. Se funciona com vocês, vai funcionar comigo. Então, pessoal. Aí, eu desliguei um pouco a cola quente. Pra que não fique muito quente. Aqui, eu vou dar apenas um pontinho só de cola quente. Pra marcar onde eu quero, tá? Eu não vou colar ela toda com cola quente, tá? Porque a cola quente diz que destrói realmente o material plástico, né? Se tiver muito quente. Então, eu fiquei até preocupada de estragar. E, aí, eu peguei e vou dar só um pingo de cola. E o que que eu vou fazer? Eu vou costurar. Porque dá pra gente costurar, viu, pessoal? Eu pego uma agulha. E dá pra vocês dar uns pontos aí com a agulha. Apenas pra vocês firmar ela e não ficar... Pra não ficar saindo, sabe? Não ficar caindo aí. Então, é só você pegar ela, ó. Aqui, eu botei aqui nessa... Você vê a direção que você quer, sua flor. Aí, você vai botar aqui, ó. Se você quer aqui, né? Eu vou botar aqui na direção do meu laço, né? Aqui na direção do laço. Porque ela vai ficar aqui... Ela vai ficar aqui na frente. Então, eu vou botar ela aqui na direção do laço. E vou dar só um pingo de cola apenas pra firmar ela. Não vou colar ela toda com cola quente, ó. Bota o botão aqui de baixo também, ó. A gente centraliza certinho onde a gente quer. E vocês vão dar apenas um pingo de cola. Só pra dar uma segurada e você poder costurar ela. Tá bom? Então, você vem aqui, ó. Vou botar aqui nessa direção. Pra dar um pingo aqui de cola. Eu até desliguei aqui pra não ficar muito quente, tá? Pra não estragar, ó. Se você não bota muito quente, você não estraga, não. Então, apenas pra fixar aqui, aonde a gente quer que fique, ó. Ó. Tá? Só pra segurar mesmo. Pra você poder ter apoio pra tá costurando ela, ó. Tá vendo? Não botei quente demais. Então, não danificou. Viu? Só pra você poder costurar. Agora, eu vou falar aqui pra... Ó. Tá vendo? Você vai costurar tanto o botãozinho quanto a flor. Ó. Espero que vocês estejam me entendendo, pessoal. Vocês vão pegar uma agulha normal de costura, ó. E aqui você vai dar dando uns pontos, ó. Você pode botar daqui, ó. Deixa eu ver se tá... Ó. Você vê se tá centralizado. É bem complicado gravar assim pra vocês, mas eu acho que vocês estão me entendendo. Você vê onde que você quer que vai ficar o seu trabalho. Aí, você vem aqui, ó. E, ó. Tá vendo como é que dá pra você costurar? Aí, você passa a agulha aqui. Ó. Se você tiver a cola que você usa pra pregar em garrafas, essas coisas, aí, ó. Aí, vocês podem fazer com a cola que vocês usam. É assim que eu vou fazer o meu, tá? Então, eu vou dar uns pontos aqui no meu. Aí, eu volto com vocês. É só pra mostrar pra vocês que dá pra você tá dando uns pontos aí com a própria agulha. Tá? E você pega, bota. Só cuidado com o dedo, pelo amor de Deus, viu, pessoal? Tá vendo? Então, você vai passar assim, ó. Vai costurar ela toda. Toda não precisa nem costurar toda. Basta apenas você dando uns pontinhos. Ó. Só pra firmar. Viu? Então, eu vou fazer o meu aqui. Eu já volto. Aqui, pessoal. Eu vim só mostrar pra você, ó. Como é que eu... Ó. Viu? Costurei. Tá vendo? Costurei com a própria agulha. Então, isso não vai soltar de jeito nenhum. Ó. Aqui, eu vou fazer também a mesma coisa, tá? Vou tá costurando ela aqui. Só uns pontinhos, ó. Você dá uns pontinhos aqui, aqui, aqui e aqui, ó. Tá? Então, não precisa você costurar muito. Basta você dar uns pontinhos. Na flor, eu também fiz a mesma coisa. Na flor, o que que eu fiz? Eu peguei e fiz aqui, ó. Tá vendo? Eu preguei ela aqui, ó. Costurei ela assim, ó. Ó. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer aqui na flor. Ó. Na flor, vai ser assim. Eu vou dar uns pontinhos dessa forma, ó. Aí, daqui, eu já venho por aqui por cima. Tá vendo, ó? Ó. Tá vendo? E aí, você prende ela, ó. Por isso aqui, ó. Por isso, ó. Aí, você já volta novamente, ó. Vem. Ó. Você já pega e já volta novamente com a agulha, ó. Tá vendo? Você bota um pouco de cola, mas fria, não seja muito quente pra não estragar o trabalho de vocês, ó. E aqui, o cerdão, vocês vão dando uns pontinhos aqui, tá? Em toda a volta dela. Ó. Vocês vão. Toda a volta nem precisa. Na verdade, basta você fazer. Deixa eu explicar aqui. Vou fazer mais uma aqui, ó. Vou descer aqui mais uma vez. Pra vocês pegarem uma agulha grande, ó. A minha, ó, a minha grande é de costura mesmo, tá? Tem ponta. Não pode ser daquela de tapeceiro, não. Porque se for da de tapeceiro, vocês não vão conseguir. Ó. Vocês não vão conseguir furar. Ó. Aqui, você já pode arrematar, ó. Deixa eu ver. Vem por aqui. Ó. Eu tô aqui dando uma explicação aqui pra vocês como que é que eu fiz aqui, ó. Depois, ó. Tá vendo? Você pode pegar, vem por aqui pra tá fazendo o arremate, ó. Depois, é só você pegar e queimar. Você corta e queima a pontinha da linha, tá bom? E assim, você vai fazer nela todinha, ó. Em toda a volta. Você pega, faz um ponto aqui. Aí, você já vem e faz outro aqui. E assim, você vai fazendo, tá? Só explicando aqui pra vocês como que eu fiz pra pregar a minha flor, tá? Então, eu costurei. Só dei um pingo de cola mesmo, como vocês viram. Dei só um pingo de cola, como vocês viram. Só pra fixar ela no lugar que eu queria, pra não ficar escorregando. E vim dando uns pontos com agulha. Eu acho mais seguro. Mas, se você tiver uma cola que vocês usam aí, que seja boa, pode até deixar aí nos comentários que eu quero usar também, tá bom? Aqui, pessoal. Já fiz aqui a flor. Já botei, já preguei, como eu falei pra vocês. Então, eu fui costurando, né? Fui costurando, costurando e tá aqui, ó. Cada... Costurei aqui, aqui, ó. Aqui e assim fui costurando e fiz, tá? Então, ficou perfeito aqui. Gostei bastante. Agora, é só a gente pegar aqui, ó. A parte aqui e botar essa borboleta aqui, ó. Só você passar agora a cola aqui e colar a borboleta aqui nesse espaço, né? Eu vou botar aqui com vocês, mas nem precisar que isso aí... Isso aí vocês vão tirar de letra, ó. Viu? Ó. Botei aqui. Ó, já colei aqui a minha borboleta. Se você quiser botar a flor, você bota também, né? Aí, o gosto é seu, viu, pessoal? Vocês é quem... Ai, tô aqui, mano, meu dedo já aqui na armaria. Misericórdia! Vai ficar tudo gravado aí, viu? Os erros de gravação. Que eu, mano, meu dedo aqui, ó. É por causa do daqui de baixo, ó. Eu botei o dedo bem aqui embaixo. A cola vazou aqui. Tá, pessoal? Então, é isso. Ó, que gracinha que ficou. Viu? Agora, a gente simplesmente vai pregar, vai costurar ele aqui, ó. Então, pessoal, não vai dar pra eu mostrar direito aqui pra vocês, né? Porque, ó, só. Então, vocês vão simplesmente botar o CD aqui. Essa parte aqui. Vocês vão centralizar aqui certinho. Pera aí só um minuto. Deixa eu ver se eu levanto um pouco mais aqui o celular. Aqui, ó. Vocês vão botar aqui certinho, ó. Vão centralizar a frente da borboleta pra flor, né? Ó. Pra vocês verem que a frente vai ser essa aqui. E vocês vão pegar a agulha, ó. Tá vendo? Centraliza aqui certinho aqui a borboleta de frente aqui pra flor. E vocês pegam a agulha, ó. E vocês vão tá prendendo isso aqui, ó. Aqui. Vocês vão tá prendendo aqui. Vocês vão centralizar e vocês vão tá prendendo aqui. Em qualquer lugar aqui que der pra vocês botar a agulha, vocês vão tá costurando aqui, ó. Só vocês pegarem e costurarem aqui, ó. Lembra que a gente fez aquele negocinho aqui, ó? Pra gente usar pra tá prendendo, pregando aqui, ó. Ó. Costurando aqui, ó. Então, vocês vão fazer isso, ó. Vocês vão costurar ele aqui, tá? E aqui mesmo, vocês já vão tá também costurando a argolinha, tá? Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Tentar aqui, né? Como é gravando, às vezes a gente fica um pouco mais enrolado, ó. Mas eu só vou mostrar aqui como que eu vou começar aqui e depois vocês finalizam aí, tá? Ó. Então, a gente vai prender aqui, né? E vai... E aí, vocês vão tá costurando aqui, ó. Vocês vão sempre tá pegando uma parte que pega a tampa e outra parte que pega aqui na argolinha, ó. Então, vocês vão fazer assim. Eu vou fazer, eu vou finalizar aqui, aí eu volto aqui com vocês, tá bom? Aqui, pessoal, acabei de prender a tampa aqui, ó. Então, aqui mesmo, você já vem com a argola e prende. Eu não vou forrar a argolinha, tá? Acho melhor deixar assim mesmo, que aí ela fica transparente também, já tá tão enfeitada esse negócio. Ó. E aí, vocês vêm aqui também e vão prender a argolinha aqui, ó. Tá costurando ela aqui também, ó. Ó, pra você estar prendendo ela aqui, tá vendo? Ó, acho que tá dando pra vocês, ó. Então, aqui é só vocês derem uns pontos nela aqui e prender, tá? Ó. Ó, eu vou terminar de prender a minha aqui, aí já volto. Aqui, pessoal, tá pronto, tá um pouco sacudindo que eu encosto na mesa. Ó, aqui, ó. Aqui vocês abrem, né? Vão botar as sacolas por aqui, ó. E depois vocês vão puxar ali por baixo, ó. Eu espero muito que vocês tenham gostado, pessoal, desse trabalho, ó. Já botei aqui as minhas argolinhas. Se você não tiver uma argolinha dessa, você pode fazer com a própria linha, tá? Fazer uma argolinha com a própria linha que você trabalhou, você pode fazer a argolinha, tá? Então, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado de mais esse trabalho aí, feito com todo amor pra vocês, tá? Se vocês fizerem, me marquem pra que eu esteja vendo, compartilhando também, tá? E se você souber de alguém que gosta desse tipo de conteúdo, vocês compartilhem. Diz pra mim o que vocês estão achando das aulas, se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Se vocês tiverem também ideias, mandem pra mim. Me sigam lá no Instagram, que é Lului Seus Crochês, né? E pode me chamar lá e deixar pra mim ideias, comentários lá também, né? De dicas, de ideias que vocês tiverem, né? E vocês também podem estar me mandando as fotos também por lá. Ou então no Facebook, que eu tenho um grupo no Facebook também, que é Lului Seus Crochês. Lá também vocês podem fazer parte do grupo. E tá lá postando os trabalhos de vocês, tá bom, pessoal? Então, é isso, ó. Ficou bem bonito, ó. Eu fiz esse no azul e esse aqui no amarelo com vermelho, ó. Ó como é que ficou. Ó aqui, eu mostrei pra vocês lá no começo do vídeo, né? Essa garrafa aqui, ela é maior, tá vendo? Então, ela ficou certinha aqui, tá? Essa daqui é maior. Então, ela ficou com o tamanho do CD certinho. Essa daqui, ela é um pouco menor. Então, vocês veem que dá pra fazer com garrafa menor também, tá? Que vai ficar legal. Porque ela vai ficar pendurada e a tampa vai ficar arriada, tá bom? Então, vocês podem fazer com garrafas menores também, tá? Então, é isso. Espero que vocês usem aí a criatividade de vocês. Que vocês venham estar gostando mais desse trabalho aí. Eu vou ficando por aqui. Meu muito obrigado a todos. Vocês que estão inscritos. Quem está chegando, quem já está. Obrigada a cada um de vocês que compartilham. Que deixem os comentários. Obrigada de coração. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!